O que vemos no horário político hoje? Político falando de segurança, transporte, educação, infraestrutura. Pontos que devem ser obrigatórios sendo eleitos. Temos que tratar fortemente a estrutura, humanizando e dando condições ao nosso município. Respeitando aos nossos leitores, dando as condições e propondo a sustentabilidade como objetivo. Sustentabilidade essa em respeito à natureza, às pessoas, aos animais. Propondo condições e futuros para os nossos filhos e idosos. Mauro Hashimoto, para Vereador de São Paulo, 5151.